e sejam muito bem-vindos signo de escorpião tomara que vocês estejam bem vamos lá para nossa leitura meu xaraz de signo é uma leitura atemporal intuitiva para você que tem só lua ascendente júpiter ou vênus o signo de escorpião se você estiver lidando com alguém desse signo pode ser que eu esteja falando diretamente com você fique à vontade para inverter os papéis lembrando que é uma leitura geral que cai na mesa o que eu vou estar passando para vocês então por favor pega apenas o que ressoar o restante liberta para o universo que pode servir para uma outra pessoa dê uma olhadinha no seu signo forte no mapa para verem se alcança maior ressonância se você tiver sentindo no coração a necessidade de fazer uma leitura particular as informações estarão na descrição desse vídeo eu também te convido a se inscrever nesse canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação vamos lá gratidão infinita vamos iniciar a leitura com três energias do tarô do oxo sucesso escorpião que maravilha fico muito feliz em abrir a leitura a nossa energia dessa forma né o que dizer seis de pausa energia do sucesso do reconhecimento né vibrei agora com essa energia gratidão universo nós merecemos olha só o experenciar quer dizer você vai agora experienciar você vai vivenciar tempos melhores para muitos uma energia que você nunca vivenciou o silêncio também representa a energia da estrela olha só não se deixa levar por pensamentos negativos eu fiz outra leitura do signo de escorpião que vem falando muito aqui né é dos seus bloqueios relacionados também a energia de prosperidade então precisa ter muito cuidado né é escorpião é um signo muito profundo então tem essa tendência também né de principalmente quem passou por muitas transformações tem uma tendência de você ainda não acreditar que está vivenciando um novo cenário e isso te levar a auto sabotagem então é precisa aqui tomar muito cuidado com esse tipo de energia mas né é a espiritualidade vem te falar que você aqui escorpião está num momento onde você vai ter esse reconhecimento por merecimento né principalmente para quem está aí colocando na cabeça né se limitando colocando crenças limitantes até mesmo memórias né de coisas que você pode ter escutado na infância né ou em algum momento da sua vida que tenha te limitado tenha te feito não acreditar no processo nas coisas boas que você pode alcançar e vai estar alcançando já é seu escorpião e aqui né você é ao alcançar esse momento eu sinto que as coisas mudam para você totalmente tem uma nova visão da vida né então é como se você estivesse realmente atravessando um portal você passa por uma transformação mesmo uma transformação importantíssima onde você vai aqui experienciar né é a carta do progresso três de paus mas aqui experienciar um mundo de uma nova forma então viva e aproveite né porque se experienciar é tipo uma degustação do seu sucesso né se lambuze aí com o seu sucesso né com o seu momento de vitória porque aqui eu sinto que é uma vitória estou falando de sucesso para muitos aqui tem fama também tá se você lida com arte comunicação em geral pode ser que envolva também um reconhecimento relacionado a fama artistas, atores, cantores porque o silêncio também é a energia da estrela mas aqui no tarô do osho ela vem ela vem né com essa energia do silêncio que é a sua conexão com o eu superior com o eu sou é o acreditar é o receber com gratidão já é seu então aqui dentro desse processo que já tá bem próximo de vocês de sucesso a energia do dinheiro a energia da prosperidade na sua vida vocês precisam se interiorizar vocês precisam acreditar mais né e se conectar mais o que eu falei não se deixar levar por energias negativas quando a energia negativa vier se conecte com o eu sou faça afirmações positivas eu sou um ímã eu sou um irresistível um magneto todos os tipos de riqueza fluem para mim quando nós estamos falando de riqueza de lei da atração nós falamos de todo tipo de riqueza e abundância então a riqueza de sentimentos é riqueza não é só matéria não é só dinheiro tá é todos os tipos né são todos os tipos de abundância na sua vida é a abundância de boas conexões boas amizades lugares onde você pode é se conectar com pessoas conhecer mesmo a sua turma né nesse seu momento de quando eu falo sua turma gente eu falo as pessoas que que também passaram estão passando por um processo né porque a gente sente que já não se encaixa mais eu falei até isso na leitura de câncer se você tiver forte no mapa dê uma olhadinha lá e fala muito de você né é passar por um processo de autoconhecimento passar por um processo de evolução e crescimento expansão da sua espiritualidade né de entendimento de percepção a respeito das coisas que você pode aqui se sentir desconexo da realidade então precisa tomar um cuidado pra você não ver a realidade com uma certa densidade que te faça mal né então assim entender aceitar o mundo como ele é e saber o que que você pode consumir ou não até determinado nível essa energia da estrela ela também vem te falar pra você saber com que você se conecta né observar melhor principalmente nesse momento do processo onde esse sucesso tá chegando pra você o tipo de coisa de conteúdo que você consome porque isso sim influencia né nos bloqueios que você vê principalmente se você se limita e observa ali aquela pessoa que tem uma vida muito melhor né entre aspas e tudo vai de ponto de vista mas assim tomar muito cuidado com as energias com as coisas que você consome e com o tipo de energia que esse tipo de de conteúdo pode estar trazendo pra você aqui pra não tá bloqueando essa manifestação gratidão universo vamos lá vamos ver com o tarot vamos complementar aqui a sua leitura gratidão universo sou grata por essa oportunidade e namorados mais uma energia por favor a força mais uma energia nove de espadas nos seus desafios mais uma energia o hierofante mais uma energia o mundo vamos fechar aqui a sua leitura dez copas a felicidade plena né tudo que você sonha a temperança vem falando né dos momentos certo da calma da paciência e é realmente isso você entrar em em meditação gente meditem olha quanta coisa boa tá chegando na vida de vocês oportunidades vida nova né o carro aqui também tá portas abertas se você pediu o universo emprego novo ele tá chegando se você pediu uma melhora na sua vida financeira tá chegando sucesso na sua carreira que você vem se dedicando tá chegando porque o que você pediu o universo que te completa grandemente dez copas isso está chegando tá e talvez talvez não isso vai trazer pra você uma realidade inimaginável na sua vida e é isso que pode tá levando né porque aqui tem muito da projeção da imaginação eu quero eu sonho mas né é você muitas vezes não acredita que vai se tornar real então precisa ter um pouco de cuidado porque aqui no seu desafio está a energia da preocupação nove de espadas né é o desafio é lidar com a sua própria ansiedade é lidar com o seu imediatismo tá ah mas os meus boletos não esperam mas enfim é fácil falar tem gente que vem falar um monte de coisa tipo assim no comentário né mas gente tudo já está sendo projetado pelo universo pela espiritualidade né tudo já está resolvido então sossega o seu coração porque o seu desafio é justamente essa ansiedade esse imediatismo né é muita ansiedade é um dormir pensando e com quando é que eu vou ver se materializar né e parece que nunca chega sabe então precisa cuidar disso aqui os enamorados pode falar assim de conexões tá pra quem está esperando procurando novas conexões é pode falar de escolhas que são diferentes porque vocês tem muitas portas abertas na vida de vocês tá então assim eu sinto que vocês vão ter esse poder de escolha pra onde vocês vão direcionar né nós vamos direcionar as nossas vidas e quando eu olho os enamorados eu sinto muito a energia das paixões e quando a gente fala de paixões né podem ser conexões com outras pessoas mas também paixões podem ser aquilo que a gente nasceu pra fazer aquilo que a gente ama aquilo que a gente faz com prazer com gosto né com paixão então eu sinto muito isso aqui vocês sentindo uma vida com constância com paixão com desejo com vontade de viver né vivendo experienciando vivenciando com paixão com vontade de viver né aqui ao seu favor a força né você consegue se renovar renovar as suas energias está dentro do escorpião né reviver renascer se adaptar né buscar forças dentro do seu interior quando todo mundo acha que você já não tem mais nada pra dar né que já deu no que tinha que dar que acabou o escorpião está arruinado está no chão agora não levanta mais mas você encontra isso aqui é o seu favor né uma energia muito forte que vem de dentro de você que você busca né então pega essa energia da força interior e projeta ela na fé né usa ela pra ter fé fé no que você quer acreditar né energia do silêncio com a força tenha fé com força com a força do seu coração acredite que já é seu e já seja grato por isso porque já está sendo preparado né já está tudo preparado a espiritualidade já está te entregando muitas pessoas do signo de escorpião já estão no processo de recebimento tá então aqui não não deixem essa pedra cair cuidado com a ansiedade de vocês aqui nos desejos de vocês o hierofante o papa né vem falar muito da sabedoria vem falar muito de uma certa autoridade mas que envolve essa sabedoria muitas pessoas podem aqui estar lidando com a espiritualidade trabalhando com a espiritualidade e você também deseja alcançar essa sabedoria talvez tenha algo que você queira passar adiante também né é não guardar somente pra você é o papa é um sábio é uma pessoa que te aconselha tá então eu sinto que escorpião muda um pouco o seu foco né não tem vaidade aqui tem uma vontade até mesmo de ajudar né ajudar familiares né talvez aqui nos seus desejos também firmar alguma coisa institucional escrita né oficializada um novo contrato algumas pessoas também que precisam se desvincular de alguma empresa e resoluções em geral coisas que envolvem papéis envolvem injustiças então isso aqui talvez isso ainda fique ali no sentimento de escorpião como uma trava né o desejo de alcançar essa sabedoria e também de oficializar alguma coisa né ou até mesmo destituir alguma coisa oficialmente também pra algumas pessoas pode ser casamento como nós temos um dez de copas aqui no centro pode ser que você tenha muito desejo de se casar de se unir de uma forma né formal oficializada em namorados o papa pode ser que você consiga oficializar aí a sua relação no futuro próximo a energia do mundo é o triunfo chegando pra vocês né a sua vitória o seu sucesso né e aqui vocês vão fechar um ciclo complicado pra muitos um ciclo de torre né pra muitos um ciclo que vinha se arrastando que vocês não não sabiam como ia sair isso ainda atordou a vocês de alguma forma mas isso aqui né o mundo fechando ciclos e trazendo aqui triunfo trazendo sucesso pro seu empenho trazendo aqui as soluções pra todos os seus problemas o seu momento de reconhecimento a felicidade plena né o mundo é felicidade a energia da felicidade é da completude o que te é um senso que você tem né agora você entende o que é que te completa emocionalmente financeiramente então vocês aqui estão alcançando um novo patamar na vida de vocês né uma benção mesmo grandiosa da espiritualidade e aqui escorpião né como último recado eu preciso te falar tenha consciência de ser tá tenha consciência de ser pra que você não continue em ciclos né repetindo ciclos deixe que dessa vez as coisas aconteçam né aceite a mudança na sua vida então tenha consciência de ser consciência de ser o que eu sou próspero eu sou vitorioso eu sou criativo eu sou feliz tá tenha consciência de ser pra que você mantenha esse padrão de felicidade é que você veja dentro desse padrão novos propósitos também né que não acabou aqui você só tem você tem agora uma vida melhor digamos assim pra que você possa ali realizar o seu propósito de uma forma mais segura de uma forma mais tranquila digamos assim mas o propósito continua ok escorpião é isso que eu tenho pra você eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de alguma forma desde já agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo mais uma vez te convido a se inscrever nesse canal peço que você deixe o seu gostei como forma de gratidão desejo ótimos dias ótimas resoluções um grande beijo no seu coração e até a próxima leitura gratidão